Música Lembro Pedro aqueles velhos dias Quando os dois pensavam ser um Hoje eu te chamo de careta E você me chama vagabundo Desde onde seu pai eu também vou Desde onde seu pai eu também vou Mas tudo acabou de tudo mesmo Angels e Devils aqui no Galo Beer Fest A gente já está vendo aqui o porta copo E a Mônica mais uma vez vai estar falando com a gente Sobre essa cerveja que marca presença em mais esse ano Já entrevistei, já tive o prazer de entrevistá-la Como você falasse, mais um ano aqui em Cantagalo E o que vocês vêm trazer aqui esse ano? Então, nosso terceiro ano aqui, terceira edição A gente pela terceira vez aqui Essa é a primeira edição É, exatamente E aí a gente trouxe um lançamento A gente trouxe uma Stout Que é uma cerveja com 8% de álcool 55% de amargor Traz um chocolate amargo, um café O pessoal está gostando É, mas explica pra gente Ela está saindo bastante, o pessoal tem gostado O que o pessoal mais procura aqui? Então, aqui na verdade o público é bem diversificado Nossa, e a gente também trouxe a Clarissa Que foi uma cerveja que a gente lançou no início do ano Que é uma Pilser Que é uma cerveja mais de entrada Essa é a que vende mais Agora, a que o pessoal daqui está sentindo falta é a Valentina Que o seu câmera aí gostou bastante ano passado Rodrigo Pichino Foi ele Ele falou aqui, ele gostou bastante Teve até lembrança, né? Exatamente E eu queria que você falasse mais uma vez A gente já fez essa pergunta nas outras vezes A cervejaria de vocês é composta somente por mulheres É, na verdade assim, a minha cervejaria assim Eu sou a proprietária e hoje a minha mãe é a minha sócia Então é uma empresa familiar Mas assim, tem homem com gente na produção A gente fala isso o tempo todo Ela nunca foi só de mulheres Mas acaba que o negócio está na minha mão Então assim, quem direciona sou eu Então acaba que é uma gestão muito diferente do normal Que normalmente são os homens que estão à frente das cervejarias Então direcionamento do negócio, escolha das receitas O que a gente vai fazer no ano, quem decide sou eu E aí assim, hoje eu estou na parte da gestão comercial, produção Eu estou em todas E a gente esse ano abriu o bar na fábrica Então assim, é mais um atrativo da cervejaria A minha cervejaria é dentro de uma casa Então a gente fez no segundo andar o bar Então quem quiser aparecer vai ser um prazer Todo sábado de 11 às 20 horas Partiu, Rodrigo? Bora, Rodrigo! É certo, Angels e Devils aqui no Galo Beer Todos os caminhos são em paz O que leva agora a uma perdição Há tantos caminhos, tantas portas Mas somente um tem coração E eu não tenho nada a te dizer Mas não me mentir que como eu sou Cada um de nós é o universo Pedro Onde você vai Eu também vou Perdão de ser pai Eu também vou Perdão de ser pai Eu também vou Perdão de ser pai E eu tô aqui com o Giovanni Buzzi Ele que veio mais uma vez aqui no Galo Beer Caso hoje em 2019 Mais uma edição A Buzzi presente Desde a primeira edição do Galo Beer Já teve presente em outras festividades aqui na cidade Queria que você falasse pra gente Mais um ano Como é que é estar participando aqui Mais esse Galo Beer Cara, o Galo Beer É hoje um grande sucesso da região É referente das festividades Dos eventos de cerveja artesanal da região Um evento muito bem organizado Com os cuidados que a gente tá vendo aí Da prefeitura municipal, do prefeito Guga Com os cuidados do Cleitinho, secretário de turismo Da trade do Zé Alexandre Quer ver assim a dedicação e o capricho de cada uma dessas pessoas E um público fantástico Cantagalo e Cordeiro Região Tá presente em massa aqui E esse O público que dá valor ao que é bom O público que dá valor à qualidade E cerveja artesanal da região Tem tudo isso pra oferecer pra eles E a Buse se sente muito feliz De estar presente mais uma vez E é desde a primeira edição né A Buse tá junto com esse público que organiza E esse público que consome E a gente tá muito satisfeito com isso Tamo junto aí Bom, enquanto isso a gente acabou de mostrar até O que que vocês trouxeram hoje Pra mais essa edição Explica pra gente O que que a Buse reservou pra essa edição do Galubi Cara, acho que é a primeira vez É o único evento que a Buse trouxe todos os seus nove estilos Nós temos dez torneiras Com nove estilos Todas as que nós produzimos estão aqui hoje Em nenhum outro evento nós chegamos com tanta força E Cantagalo merece isso Então a gente traz sempre o melhor que nós temos Esse ano conseguimos trazer todas Vai lá, ó Filson Estilo alemão Uma cerveja mais leve Uma cerveja sequinha, boa Que a gente fala que é pra beber de balde A Red Ale É uma cerveja estilo irlandês Com 6% de álcool Sabor frutado Não é muito forte Dá pra beber bastante A IPA Ou IPA Pros mais tradicionais Uma cerveja estilo inglês Uma cerveja mais amarga Muito lupulada Muito aromática Que tá lá com 7% de álcool A Dolores É uma cerveja exclusiva da Buse Uma América Amber Ale Com Pimenta Pimenta malagueta E pimenta ralapenho Feita em homenagem a Ederson Gonçalves Que é da nossa terra E o nome dela de batismo é Dolores Costa Bastos Por isso o nome da cerveja é Dolores A Stout Uma cerveja estilo inglês Com 7% de álcool Uma cerveja escura Com gostinho de café Que não é café que a gente põe É um molte torrado Que dá de sabor A Rombia Uma outra cerveja exclusiva da Buse Marca registrada na Buse Com melado de cana e dá 9% de álcool Alguns falam que não é uma cerveja É um tapa na orelha Muito forte mesmo A Bote Uma outra cerveja estilo alemã Uma cerveja de baixa fermentação Encorpada Escura Avermelhada Com um leve frutado E uma cerveja típica de inverno Só produzimos de maio a setembro Daqui também A Bronte Uma cerveja estilo belga Clarinha Com 5% de álcool E a Vaz Chino alemã Trigo Pra quem gosta Tem um público muito específico aqui A preço mínimo Possível 10 reais 300ml 15 reais e meio litro Só a canta galo tem isso Que é essa presença maciça Forte da Buse E a gente agradece a todo mundo aqui que está presente Agradece o apoio do pessoal que devem dar pra gente E que venha 2020, né? 2020 Sempre com a mesma tradição Da dedicação da trade e da prefeitura Porque é cada um um pouquinho melhor Todo ano melhora um pouquinho Cara, não sei onde vai parar isso Está melhorando muito Cada ano mais E o nosso abraço ao pessoal de Santa Maria Madalena Que também sintoniza aqui o nosso calendário Cara, abraço a todos Do Madalena especialmente Canta Galo, Cordeiro, Macuco, Ponte Jardim do Arreiro A Bárbara está todo mundo aí Olha assim Friburgo está em peso aqui, cara Fantástico Um evento maravilhoso Muito bem Parabéns a todos Obrigado E parabéns pra TV Interior Que está dando esse apoio aí A divulgação A mídia regional Fantástico Parabéns pra vocês 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 sempre não temos problemas com esse tipo de pessoas que esse tipo de evento então graças a deus estamos aí hoje amanhã estamos fazendo a segurança total o pessoal aí acaba sendo um evento familiar também é algo até mais tranquilo de se lidar é um evento familiar algo tranquilo você vê todo mundo os pais com as crianças todo mundo tranquilo sentado assistindo os shows excelente shows com o pessoal aí graças a deus é um evento super tranquilo todo ano a mesma meta o evento super tranqüilo o 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 Sempre nas festividades tem sempre o pessoal que fica na logística, no apoio, né? O Natan tá aqui, a gente tá vendo aqui o pessoal com a ambulância, caso alguém passe mal, caso alguém precise, solicite, né? E aí o pessoal tá aqui trabalhando. Eu sei que você tava com vergonha, mas fala pra gente, né? É sempre difícil trabalhar em eventos assim, né? É, bem tenso, tenso. Muitas ocorrências? Não, não, não. Ultimamente não tem dado, não. Mais tranquilo? Mais tranquilo. Bom, você é o piloto do negócio aí. E pra você, como é que é trabalhar nesse tipo de evento? Toda tranquilidade é tudo que nós temos que ter. Um condutor de um veículo tem que ser tranquilo, equilibrado, ter os parceiros que nós temos do lado, um socorrista, uma auxiliar para poder prestar todo o socorro e a hora de conduzi-lo até o ponto de referência, que é o hospital, em tranquilidade. Só que às vezes a pessoa não quer ser ajudada, né? Tem essas dificuldades. Tem, às vezes a gente para pra ajudar pessoas. A pessoa até tenta agredir a gente, mas a gente tem a técnica de mobilização. A técnica não te imobiliza tranquilidade. Eu como sou o primeiro socorro avançado, a gente tem a técnica já própria pra isso. E tamo aí pra quem precisar, se Deus quiser, graças a Deus, dois dias de evento, sem intercorrência nenhuma. Mas se precisar, tamo preparado aí com uma ambulância, com uma equipe. Como você pode ver, tamo com uma equipe boa. E tamo aí pro que precisar, conta com a gente. Controlando a minha maluquia... Me tirando o quê? Me tirando a boca do que me derrubou... E aí? Me tirando a boca do que me derrubou... Fica com o sentido da minha maluquia, com uma equipe boa, 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 com uma equipe boa. Me tirando a boca do que me derrubou, com uma equipe boa, com uma equipe boa. Me tirando a boca do que me derrubou, com uma equipe boa, com uma equipe boa, com uma equipe boa, com uma equipe boa. Me tirando a boca do que me derrubou, com uma equipe boa, com uma equipe boa, com uma equipe boa, com uma equipe boa. Legenda Adriana Zanotto